Caipira Caipira mora no mato, num rancho de tabatinga, fuma cigarro de palha, sempre aceso por um binga. Água fresca lá da mina, conservada na moringa, molha os pés indo pra roça, no orvalho que respinga, atravessa o atalho, passando pela restinga, à noite volta pro rancho, pra jantar toma uma pinga. O caboclo se levita, com o cheiro do alecrim, contemplando as borboletas, revoando no capim. Com a lavoura viçosa, e a roça de aipim, tico-tico no engazeiro, com o filho do chupim. Passarada alimentando, com as larvas do cupim, e o colibri beijando todas as flores do jardim. O caboclo tem um jolo, tem gênio e tem pilão, também tem fogão a lenha, um pomar no ribeirão. Tem no pasto as vaquinhas, um cavalo alazão, tem o seu carro de boi, um cachorro e um violão. Ele tem rádio de pilha, pra ouvir uma canção, e uma cabocla bonita, pra alegrar seu coração. Eu sou filho do sertão, sou roceiro e sou do mato. Eu sou um tapiocano, tabaréu, jeca de fato. Sou do campo, sou mambira, capial e sou pacato. Sou mateiro, sertanejo, caiçara, sou mulato. Sou viriba, piracuara, caburela do regato. Sou caipira, sou matuto, sou peão, caboclo nato.